Quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai, se as águas do mar da vida Quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai, escuta essa parte Se as tristezas dessa vida, quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus Segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará, não tema, segue adiante, guia olhos para trás Segura na mão de Deus e vai, e se não foi, vai logo Querido povo de Deus, eu gosto de dividir com vocês acontecimentos, muita gente acompanhou pelo Youtube Padre Manzotti, todos os anos eu vou a Fortaleza, fazer o décimo, o Evangelizar é preciso Fortaleza Mas em tempo de pandemia, foi diferente, mas não menos fervoroso E olha quantas graças já estão aparecendo Eu divido com você, porque vocês são muito importantes para mim aqui na Rede Vida Evangeliza Décimo terceiro Evangelizar, veja lá Deus provê, Deus proverá Preciso do amor capaz de perdoar Senhor eu peço essa graça Eu creio que Deus pode prover a restauração da minha família Eu creio que Deus pode restaurar e curar o mundo Para vocês que estão aqui A bênção A bênção para vocês Para vocês que estão aqui no estúdio Que Deus abençoe a quem você está atendendo Que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade, que nem todos podem ter Deus abençoe a quem você está atendendo Eu não me canso de dizer Deus do amor, com toda alegria Quando eu abraço você E está disponível se você quiser assistir na íntegra Padre Reginaldo Manzotti no Youtube E faça esta experiência Que bom, tenho medo das suas reflexões Mas vamos lá Não, porque o senhor está falando aí, tipo, lidar com a morte não é fácil, né? Não, não é Mas lidar com a vida também não é fácil, né? Também não é Eu me lembrei disso porque Eu estava dando uma olhada aqui no seu livro As muralhas vão cair Ah, é verdade Ele ensina a gente a combater Passar pelos combates da vida, né? Inclusive, eu quero falar Que nós estamos numa Vamos mostrar? Não vão não, né? Deixa eu mostrar aqui Aí, ó É, eles... Nós estamos num estado permanente de cerco de Jericó Viu, Manzotti? Estado permanente de cerco de Jericó Porque não é só agora Todo mundo gostaria que agora, na pandemia As coisas resolvessem agora em dezembro, janeiro Mas não é também só a muralha da pandemia É do desemprego, é da depressão E você pode encontrar em todas as lojas do Brasil Você pode encontrar em lojas virtuais Você encontra em tantos lugares Que vale a pena você adquirir E agora já pensando Pra dar de amigo secreto, né? Porque logo, logo vai acabar Começar com máscara e tudo Amigo secreto, inimigos ocultos Não é não? Esse aí é perfeito Esse livro é perfeito As muralhas vão cair Um cerco de Jericó na sua vida Bem lembrado, Manzotti? Muito bom Você já ouviu a palavra resiliência? Resiliência é a arte De você conseguir se reescrever Se reinventar De superar Mas dentro do luto Eu falo do ponto de vista espiritual Mas a psicóloga Letícia Bueno Nos ajuda com essa entrevista Resiliência pra nós da psicologia É a capacidade, é a habilidade que o ser humano tem De se adaptar em situações adversas E sem que isso cause um desequilíbrio emocional Ou psicológico importante Diante dessas situações Se tratando de caso de um processo de morte Não tem como nós não pensarmos em luto Então a elaboração do luto Ele vem muito acompanhado Da gente viver esses sentimentos Como eles realmente são Então hoje nós vivemos numa sociedade Que é extremamente acelerada E muitas vezes nós não temos o tempo necessário Pra elaborar esse processo A resiliência ela entra como um instrumento Terapêutico nesse processo Dessa reconstrução Dessa homeostase familiar Então é bem importante Sempre a gente pensar E lembrar Do quanto Que um dos fatores pra gente desenvolver A resiliência é a empatia De se colocar no lugar do outro Então lembrar que cada membro da família Vai ter uma forma de passar por esse luto Baseado na sua história individual Nas suas crenças E nos seus valores Algumas coisas são importantes Por exemplo Eu vou esmiuçar um pouquinho O que ela falou com tanta clareza Muito obrigado Viu Deixa eu pegar minha colinha aqui Letícia Bueno Muito obrigado De uma clareza Muito grande Letícia Ela disse Sobre a resiliência Mas dentro do luto Se percebeu Primeiro Luto tem que ser vivido Tem que ser elaborado O que que significa? Ela dizia que nós vivemos um corre-cor Que nós não nos damos tempo De viver Passo a passo O que que é o luto? Você começar a Se despedir Se despedir E se organizar Se despedir Na fé Por isso Está difícil no Covid Mas é muito terapêutico O velório Se antes o velório Tinha um único propósito Que era dar um tempo Para ver se a pessoa Não tinha doença E voltava A vida Por isso Até na Bíblia Só depois de três dias Era que era morto Verdadeiramente Agora Ele tem o velório Ele tem um sentido De começar a elaborar O luto A despedida Mas dentro de casa Tem muita gente Que fala Que não deve falar De quem morreu Tem que falar Principalmente Na primeira fase Do luto Você tem que contar Mil vezes A história Os fatos Como aconteceu Não ter receio De falar Porque as vezes Você vai fazer uma visita Agora na pandemia Tudo muda Mas no telefone Você fala Não vou perguntar Para não trazer a tona Pergunte sim Porque a pessoa Precisa Falar Mas depois Você tem A obrigação De De alguma forma Estimular E isso vai acontecendo De novo Ela falou Da empatia Respeitar O jeito Que cada um Lida Com o seu luto Há quem chora Há quem não chora Há quem se desespera Há quem não se desespera Isso não é ausência De sofrimento São formas diferentes De lidar Com o luto Eu quero cantar Uma música agora Porque eu não sei você Mas eu acho que Cabe aqui Que a gente deveria Pensar sim Eu quero para o céu Mas eu quero encontrar As pessoas que eu amo No céu Então de alguma forma Eu quero ajudar E levar minha família Para o céu Josué Josué Capítulo 24 Assembleia Disse quem Fiz o pacto com Deus De não querer nada A menos que o céu Ele prometeu a graça E eu de ser fiel Faço um pacto com Deus De levar minha família Para o céu Se há renúncias a fazer Se há perdão no oferecer Vou lutar Vou rezar E clamar aos céus Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Eu te consagro Meu lar Seja bem-vindo Pode entrar Meu Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Cante do reino Proclamar Proclamar Minha família Lá no céu Vendo o curar Afinados É oportunidade De dizer isso Eu olho pra morte E valorizo a vida Eu quero Pra minha família No céu morar Pensa isso Não é tristeza não Faço um pacto com Deus De levar minha família Para o céu Se há renúncias a fazer Se há perdão no oferecer Vou lutar Vou rezar E clamar aos céus Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Eu te consagro Meu lar Seja bem-vindo Pode entrar Meu Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Diante do reino Proclamar Proclamar Com minha família Lá no céu Quero morar Com minha família Lá no céu Quero morar Com minha casa Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do teu amor Diante do reino Diante do reino Proclamar Com minha família Lá no céu Quero morar Diante do reino Proclamar Com minha família Lá no céu Quero morar Gente, eu vou ter que me levar E eu volto falando De todos os santos Eu volto já preparando Pro Santíssimo Restaurar a família O momento de oração Pelas vítimas do Covid Cantando Rezando Não sai daí não Chame um amigo Chame uma amiga E a frase orante É Senhor Restaurar a minha família Senhor Restaurar a minha família Ah, canta essa música Eu sou suspeito, né? Sou suspeito? Gosto demais, né Deus? Me inspirou, vai lá Derrama, Senhor Tuas bênçãos Derrama, Senhor Sobre nós A paz que dissipa O rancor Vida nova nos traz Derrama, Senhor Tuas bênçãos Derrama Tempo A paz que só Euerei A paz desolaudo A paz desol 환